E tem um outro problema que dificulta a amamentação, que é a mastite. Eu, inclusive, sofri com isso. É dolorido, é chato. E metade das mulheres tem mastite nos primeiros três meses da amamentação. O assunto veio à tona recentemente. Com o depoimento de uma inglesa em um texto na internet, ela disse o quanto sofria com o problema. E pra ajudar as mamães, hoje em dia, foi conversar com uma especialista. A reportagem da Elane Cortez explica o que é mastite e traz dicas de como evitar ou amenizar a dor. A bebê chora. E a mamãe sorri. É a hora da mamada. Mas nem sempre foi tão tranquila assim. Dói demais. Primeira pega da criança, parece que seu peito vai sair, o mamilo vai cair. É uma mistura de sentimentos e sensações. Enfermeira obstetra e nem por isso mais experiente no papel de mãe. Quando a Ana Clara, minha primeira filha, veio, ela mamou a mama esquerda e foi tranquila. Ela teve um pouco de dificuldade pra pegar, meu mamilo não é muito grande. Então isso já dificultou um pouquinho. E quando ela foi pra mama direita, foi o caos total. Pensei em desistir porque estava muito difícil. Talita teve mastite, um processo inflamatório das glândulas mamárias. A mastite veio quando eu já estava no desmame. Porque eu já tinha voltado a trabalhar. Então o peito continuava produzindo leite, mas ela não mamava o dia todo. Os sintomas geralmente são esses. Febre alta, vermelhidão, inchaço, mamas mais quentes e pesadas, além de muita dor. Meu braço formigava, axila, você não consegue fechar direito o braço. Muito inchada, muito vermelho e um peso. A mama pesa, parece que pesa toneladas. 50% das mães sofrem com a mastite nos primeiros três meses após o nascimento do bebê. A outra metade no período do desmame, como aconteceu com talita. Em 80% dos casos, a mastite é provocada pelo chamado engurgitamento. Ou seja, as mamas estão cheias de leite e precisam ser drenadas. O acúmulo deste leite causa uma inflamação, que pode evoluir para a mastite infecciosa, um segundo tipo. O bebê, na hora de mamar, faz microfissuras, que são pequenos cortinhos no mamilo. Entram bactérias da pele, a mais comum é o Staphylococcus aureus. Isso acaba virando uma infecção. O mais difícil da gravidez não é a gestação, é o pós-pag, que é a mamitação. O marido de Talita deu o apoio que ela precisava. E o conhecimento das técnicas de massagem, aliado ao uso de bombas de retirada do leite, e antibióticos que podem ser tomados por quem está amamentando, resolveram o drama. Depois de uns dois, três dias, já percebe uma melhora. Então, já te dá aquele ânimo de novo de amamentar, porque já não está aquela dor, não tem a vermelhidão, não está mais inchada. Tudo isso aconteceu com a primeira filha, e os sintomas se repetiram depois que a Maria Eduarda nasceu. Foram passando as horas do dia, chegou a noite, realmente eu não aguentei, só chorar, 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 o que não resolve, né? Eu tirei, acho que uns cinco minutos, deu 80 ml de leite, e a partir daí eu falei, nossa, graças a Deus, até acordei meu marido e falei, olha o quanto tirou, já estou outra pessoa. Um desafio que muitas vezes não é explicado. Um momento que exige orientação, um estado que pede preparação física e principalmente emocional. Amamentar se ensina, amamentar se aprende. O que acontece é que muitas mulheres, na primeira dificuldade ou na hora da dor, desistem rapidamente do aleitamento, quando na verdade deveria ser absolutamente o contrário, porque é justamente a amamentação que pode prevenir uma série de outras complicações para a saúde da mãe e do bebê. A produção materna acontece nos alvéolos, que parecem bolsinhas de onde o leite desce pelos ductos mamários. É só em volta desses canais que fica o estroma, formado por tecidos mais gordurosos. Apenas nesta região ocorre a inflamação ou a infecção chamada mastite. Sempre você deve continuar amamentando. Por quê? O leite do bebê não vai ser contaminado por esse processo inflamatório. Se o bebê ingerir leite com um pouco de sangue, o máximo que pode acontecer é um leve ataque gástrico. O processo da pele é fundamental. Uma das melhores formas de você prevenir a mastite, além de você fazer a massagem antes, preparando a mama para ser amamentada, é você ensinar o bebezinho a pegar certo. O segredo é bico e areola. Ele tem que abocanhar tudo. O que a mulher tem que fazer? Massagear, ortenhando a outra região do mamilo, fazendo essa massagem. Quando eu faço isso, se eu pressionar, eu não preciso apertar o mamilo, se eu pressionar um pouquinho, já sai um pouquinho de leite. 10% das mulheres sofrerão com a mastite. O desabafo de uma mãe inglesa repercutiu na internet. Muitas mulheres se identificaram com o relato que ela fez do quanto foi dolorido e sacrificante amamentar sem saber. Por aqui, outras dividiram publicamente momentos parecidos. A atriz Fernanda Rodrigues contou no blog dela que desenvolveu a mastite quando o filho Bento tinha 3 meses de vida. Ela explicou que na hora não deu muita importância para as dores no peito, mas se assustou quando o problema evoluiu com tremedeiras e febre. Outra mamãe famosa que sofreu para amamentar foi a modelo Adriana Santana. Ela precisou contratar uma enfermeira para ajudar no aleitamento. Por causa da mastite, Adriana contou que chegou a pensar em pedir ao médico que secasse o leite dela. Demorou alguns meses até conseguir amamentar tranquilamente o filho Rodrigo. Foi assim também com Débora Seco, quando Maria Flor nasceu. A atriz não escondeu a ansiedade e a expectativa que desesperam tantas mulheres. No caso dela, o mamastite impediu a amamentação. Com pressas frias e até com gelo, aliviam. Quentes? Nunca. Infusão de tomilho, ingestão de alho, folhas de couve e tantas outras dicas caseiras são mitos. Mas uma receita pode ajudar. Você pode descascar o mamão, pegar a parte interna da casca do mamão e colocar no mamilo. Isso é verdadeiro? É verdadeiro. Você tem a papoaveína, que é uma substância que cicatriza. E só tem uma coisa que pode dar um efeito ainda mais eficaz. A vontade de superar tanto desafio. Eu amamentava com dor, me contorci no sofá. Eu lembro que eu me contorci no sofá, mas eu não desisti. Você não amamentar não te torna menos mãe. Mas eu acho que é um momento único. Você saber que ela está ganhando 300 gramas por dia com o seu alimento, você produz, é fruto seu. Eu acho que isso não tem preço. Eu acho que é um momento único.